Bom dia galera de Magalhães Bastos, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês com aulas de violão em toda a extensão do bairro de Magalhães Bastos ao preço de R$ 25,00 a hora aula com o professor Rodrigo pelos telefones de contato celular 8650-0982 ou convencionais 3734-6520 ou 3186-1929 aulas de violão em toda a extensão do bairro de Magalhães ao preço de R$ 25,00 a hora aula com o professor Rodrigo pelos telefones de contato celular 8650-0982 ou convencionais 3734-6520 ou 3186-1929 aulas de violão em toda a extensão do bairro de Magalhães Bastos a domicílio pelos telefones de contato repetindo novamente celular 8650-0982 ou convencionais 3734-6520 ou 3186-1929 muito obrigado pela participação, fique com Deus tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.